Até o dia 2 de julho, as unidades executoras dos 25 polos tecnológicos do Rio Grande do Sul podem apresentar seus projetos à Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Estado. O edital do programa já está disponível e tem como principal objetivo estimular a integração entre universidades e centros de pesquisas no desenvolvimento de tecnologias. Quem traz mais informações é Jerônimo da Paz. Boa noite, Bruna. Nós estamos aqui com o secretário de Ciência e Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Sul, Kleber Prodanov, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Boa noite, secretário. Como vai? Boa noite. Boa noite a todos. Então tá, secretário. Na prática, qual é o benefício que se tem ao integrar as universidades, os centros de pesquisas com o setor produtivo? Não existe um desenvolvimento sustentável se não houver a participação da universidade, que é aquela que tem o conhecimento, do poder público, que muitas vezes é o financiador, é o indutor, e das empresas da sociedade. Então essa sinergia entre esses três atores do desenvolvimento é fundamental para que os projetos sejam consistentes, sejam realistas e que atendam a sociedade de modo geral. Mas secretário, de que maneira esses investimentos podem ser positivos para o setor? Ele vai ser positivo não apenas para o setor que é o Aurelio Calçadista, mas para todos até, inclusive, os setores da nova economia aqui da região e do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, nós trabalhávamos com valores de 3 milhões, 3 milhões e meio para todo o Estado. Esse ano nós vamos colocar 5 vezes mais, seriam 17 milhões. Isso representa incrementar o volume de recursos à disposição do setor produtivo, eliminando gargalos tecnológicos, melhorando a produção, tornando o produto mais competitivo nacional e internacionalmente, melhorando processos, podendo fazer a inovação. E o papel, então, da universidade com esses recursos e da iniciativa privada que tem essa necessidade, é fundamental para o desenvolvimento de uma região como a nossa. E quais que são os critérios para determinar quais são os projetos que vão poder obter parte dessa verba que está destinada para esse fim? Os critérios são muito claros. Primeiro, é um critério técnico, projetos que sejam construídos de uma maneira eficiente, que mostre a importância desse projeto para o setor produtivo, que mostrem os impactos e o retorno para a sociedade. Projetos, então, que trabalhem com gargalos tecnológicos e que, às vezes, representem não a solução de um problema de uma empresa, mas, talvez, um problema de setores da sociedade, setores produtivos que são muito sensíveis, como a questão do meio ambiente, como a questão das novas energias renováveis, como a questão de novos materiais. Esses são projetos que, para nós, são considerados prioritários. E quais que são os valores que estão destinados, então, aqui para a nossa região? Nós temos valores globais, 17 milhões para o programa de polos esse ano, e esses 17 vão continuar nos três próximos anos. E nós temos 12,8 para os parques tecnológicos, também nos próximos três anos, com esse valor de 2,8. Então, só nesses dois programas, parques e polos, o valor global do Rio Grande do Sul são quase 30 milhões. Aqui para o Vale dos Sinos, no programa Polos, nós temos dois... Nós temos o gestor do polo de inovação, é a Fevale. Nós temos, então, de um milhão e um milhão e meio para o programa Polos. E para os programas de parques, nós temos de 3 a 4 milhões voltados aqui para a região. Então, a gente está falando de uma ordem de grandeza de 5 a 6 milhões, apenas em dois programas que nós temos em andamento neste ano. Pensar que nós vamos prorrogar e fazer a manutenção desses programas por mais três anos de governo. Esses recursos, eles vêm de onde? Parte é do Tesouro, mas a grande parte é a captação que o nosso governador tem feito a partir de mecanismos nacionais e internacionais. Por exemplo, o BNDES é o grande financiador, o Banco Mundial, o Banco Interamericano. Então, são os grandes financiadores dessas ações de desenvolvimento tecnológico que a gente está proporcionando. E existem novos projetos que vão ser lançados, que beneficiem principalmente aqui a região e Novo Hamburgo? Sim, agora no final do mês de junho, início do mês de julho, provavelmente depois do encerramento, agora em 2 de julho, desses editais de parques e polos, nós vamos lançar mais dois novos editais. Um voltados a incubadoras tecnológicas, onde nós vamos organizar as incubadoras, criar critérios e apoiar a expansão dessas incubadoras. São projetos no valor de 2 milhões, 2 milhões e meio. E também um projeto muito inovador, que é o apoio às empresas da indústria criativa. Então, principalmente aqui na região, as empresas, aquelas voltadas à criação, na área de design, design de moda e de games, vão ter um apoio significativo para a sua consolidação. Então, tá, secretário. Muito obrigado por ter conversado conosco. Obrigado. Espero que vamos receber bons projetos aqui do Vale do Sino, liderados pela Fevale, e que a gente possa ajudar a resolver grandes problemas da região. Tá certo, então. Bruna, é com você aí no estúdio. Obrigada, Jerônimo. Bem, então, esta foi a entrevista com o secretário de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul, Kleber Prodanov. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jerônimo. Obrigado, Jerônimo.